Então pessoal, bom dia! Espero que esteja tudo bem com vocês, porque por aqui tá indo conforme Deus manda, iniciando mais um videozinho pro nosso canal. Mas antes de iniciar esse video de hoje, peço pra você que se é novo, chegou agora no nosso canal, corre aí, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Pra quem já é antigo, deixa seu like, seu comentário, porque eu adoro tá respondendo vocês, tá meu pessoal? Ah, gente, e antes de começar esse video também de hoje, vou mandando um beijão, gente, pra minha irmã, Cade, irmã, que entrou no meu canal aí. Ela pediu pra eu mandar um beijo pra ela, gente, no último video. Então, gente, tô mandando agora um beijão, maninha. Sim, gente, muita gente daí tá se perguntando como ela é minha irmã e após rodar a viata do canal, eu vou estar explicando pra vocês mais ou menos a situação. Então, gente, agora eu vou explicar pra vocês a situação que muita gente deve estar se perguntando. Como assim, Fran, você não era filha única? Sim, gente, eu tenho mais duas irmãs, mas é por parte de pai. Ai, calma aí, gente, eu tô respirada. Meu pai, antes de casar com a minha mãe, ele teve outros relacionamentos. E nesses outros relacionamentos, ele assumiu uma filha e acabou tendo outra filha. Então, na realidade, eu ganhei duas irmãs. Hoje eu a conheço. Conheço uma só, a outra ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Uma eu já conheço pessoalmente, conheço uma das minhas sobrinhas. Os outros sobrinhos eu ainda não conheço pessoalmente. Mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar se conhecendo pessoalmente. E é isso, gente. O vídeo de hoje, gente, que eu venho trazer pra vocês, é um videozinho me arrumando, cuidando um pouquinho dos meus penteiros, das minhas crianças. Eu tirei um dia pra poder estar relaxando o cabelo dos meninos e da Paola. Os meninos por quê, gente? Eles não querem mais cortar o cabelo. Eles querem deixar o cabelo crescer. Pra depois poder fazer aqui rastafari. É rastafari, eu acho que fala, gente. Eu acho que é rastafari, gente. Que trança o cabelo todinho. Ou deixa crescer. Eles querem deixar crescer pra poder fazer trança. E a Jasmine, gente, já tava precisando dar uma boa relaxada naquele cabelo dela, que tava pedindo socorro, né? Então, gente, eu resolvi hoje tirar o dia pra poder cuidar deles. E vocês vão estar assistindo tudo aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Ó, deixa bastante like aí. Simbora! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Então meu povo Como vocês viram Acabei de passar relaxamento na cabeça Do último dos meninos E como sobrou né gente Eu não vou desperdiçar Meu cabelinho tá crescendo E eu resolvi já dar uma relaxada Vai fazer efeito? Não sei Pra que que eu tô passando? Não sei Mas eu resolvi fazer né gente Que também não custa nada né Já que eu tô cuidando das crianças e sobrou Tá aquele na minha cabeça também Tomara que dê algum resultado né gente Também se não der, tá ótimo E aí 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 Então E aí E aí E aí E aí Pessoal E aí 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 Então, gente, o resultado do gelostamento é assim, ó, do Arquíris focinho, soltinho. Eles não querem mais cortar com máquina, né, Arquíris? O bebê também não quer, né, bebê? Não, quer deixar crescendo, não quer ficar bonitão. Ninguém quer mais cortar, gente. Eles querem ficar fazendo corte do jaca, agora desistiram, não quer mais jaca, quer deixar o cabelo crescer pra fazer trança. Aí eu falei, como o cabelo deles quer que cresça pra poder fazer que ele rastafare, eu falei pra eles, tem que ir alisar por enquanto. Aí o Arquíris alisou assim, vem cá, Pepe. Pepe tá assim, ó, encaixadinho. Eitor também tá assim, o da Paola que é a principal, vem cá, Paola. Pra eu mostrar. Gente, o cabelo dela, eu passo só pra poder soltar, pra poder abaixar, pra não ficar aquela juba alta. Aí fica assim, gente, ó. Vira de costas pro pessoal ver. Tava maior, gente, o cabelo dela, mas ela foi... Ela saiu com a minha madrasta, sei lá, passaram alguma coisa no cabelo dela, que deu uma queda no cabelo dela terrível. Aí o cabelo dela ficou muxim, muxim, muxim. Eu falei com ela pra ela parar de ir pra casa dos outros, né, gente? E passar produto dos outros. Porque nem todo produto que é bom pros outros, gente, é bom pro cabelo dela. Eu que não posso mais. Aí vira. Vira, 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 vira. Ó lá. Vira de frente pro pessoal ver. Por amor de Deus. Mas tá bonitão. Mas tá bonitão. Você vai fazer os cachinhos. Depois eu botou no banho. Minha roupa tá toda molhada. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu agora vou fazer a minha sobrancelha de rena e vou descolorir os pelos. Tchau. 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 E aí E aí Então, amores, como vocês viram Eu ia filmar adorando o Perim, gente Mas eu vi que esse vídeo já estava muito grande Então eu vou mostrar só o resultado pra vocês Acho que nem vai dar pra ver muito, gente Cada câmera Não sei se a câmera vai focar bem Mas já adorei o Perim, só a sobrancelha ficou assim Já limpei ela Uma ficou mais escura que a outra, né, gente Resultado final Gostei muito, gente Aquele molde, gente, que vocês viram da sobrancelha Eu comprei na Shopee, gente Eu comprei o molde E comprei o Sirius Mas o Sirius, gente Eu não consegui colar de jeito nenhum Eu sou uma sua negação pra colar Sirius Eu tô tentando ver vídeos E aqui no YouTube eu puder aprender, gente Mas tá difícil Entendeu? Agora, gente, hoje eu tô aqui deitadinha na sala O Heitor Vídeo cortando unha Vídeo fazendo a manutenção das crianças, gente Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Deixem aí no comentário Vamos dar tchau, gente Tchau Tchau Se inscreve no canal Fala, deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal